Música O jogador perdeu a namorada há dois anos mas a vida voltou a sorrir-lhe. O futebolista foi pai pela primeira vez. O Hugo Vieira surpreendeu tudo e todos ao revelar nas redes sociais que tinha sido pai de uma menina. Talvez surpresa para algumas pessoas. Não para quem me conhece. Nasceu a minha filha, graças a Deus correu tudo bem. Obrigado pelo apoio, mensagens lindas que me chegam. Muito obrigado de coração. O nome é Bianca Estrela Oliveira, escreveu o futebolista na legenda da fotografia que publicou com a filha, nas redes sociais. O Hugo Vieira, a vida volta a sorrir-lhe. O internacional português passou por um período complicado há cerca de dois anos, quando perdeu a namorada, Edina Carvalho, na luta contra um cancro. E é nas redes sociais que Hugo tem partilhado mensagens a recordar a companheira que morreu. Lembre-se que, há dois meses, o futebolista assinalou o segundo aniversário da morte da namorada. O pior dia da minha vida. Descansa em paz, princesa, confessou Hugo Vieira. Recorde-se que Edina Carvalho morreu a 25 de janeiro de 2015, vítima de cancro. Na altura, o jogador deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais, a vida roubou-me o maior troféu, disse. Atualmente, Hugo Vieira está a jogar no Japão.